Aqui na penga com a ousada tá formada, tem os amigos do lance, os amigos da balançada Aqui na penga com a ousada tá formada, tem os amigos do lance, os amigos da balançada Elas ficam loucas, com moleque tralha, quando vendo o trem passado, de groca e rajada Me envolvi com esses canalhas, atacaram, lança e bala, dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada Aqui na penga com a ousada tá formada, vai tomando pirocada Tomando pirocada, vai tomando pirocada, pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, pirocada, pirocada Aqui na penga com a ousada tá formada, tem os amigos do lance, os amigos da balançada Aqui na penga com a ousada tá formada, tem os amigos do lance, os amigos da balançada Elas ficam loucas, com moleque tralha, quando vendo o trem passado, de groca e rajada Me envolvi com esses canalhas, atacaram, lança e bala, dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada Aqui na penga com a ousada tá formada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, pirocada, pirocada Vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, pirocada, vai tomando pirocada